E aí galera, beleza? Mulho daqui. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês uma operação que eu tô fazendo aqui de Day 3, de uma estratégia simples, prática, funcional, que muito provavelmente vocês já ouviram falar e hoje eu vou mostrar aqui como usar isso tudo na prática. É realmente baseado nos conceitos e fundamentos básicos da análise técnica que você vai perceber como tá acontecendo nessa operação que eu tô fazendo, que funciona. Então, o que acontece? Antes de começar tudo, eu queria te convidar pra se inscrever no canal, ativar as notificações, porque tudo isso é importante, deixar seus comentários aí, dar uma olhada na descrição do vídeo, porque tem o link pra corretora que eu uso, link pra outros vídeos. Além disso, me segue lá no Instagram, Murilo Voznak, meu Instagram. Lá no Instagram, toda semana, eu abro aquela caixinha lá de perguntas e recebo e respondo as dúvidas da galera. Então, dá uma olhada nisso, que depois também eu trago essas dúvidas pro YouTube. Se você quer ter suas dúvidas respondidas, me manda lá no Instagram. Se você quiser, também deixa aqui nos comentários do vídeo. Esses recados dados, vamos falar um pouco dessa operação. É muito legal, eu tô operando aqui, por incrível que pareça, não tô operando no mercado de Forex hoje. Eu tô usando a corretora que eu sempre usei, mas nessa corretora eu posso fazer operações no mercado de CFDs, nos índices, nas criptos e em tudo isso. E aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, que é algo, como eu falei, básico, simples e funcional. Algo que a gente já, você já deve ter ouvido falar mil vezes, você provavelmente já conhece, se você não conhece, você tem que conhecer, porque são os fundamentos da análise técnica, então se você quer ser trader, você precisa conhecer isso, que é o conceito de suportes e resistências. Então, suportes e resistências, como a gente já falou mil vezes, resistências são regiões aqui em cima onde o mercado para de subir, então isso daqui é uma resistência e isso daqui é um suporte, uma região de preço onde o mercado para de cair. Dito isso, sempre que uma resistência, ela é rompida, na volta ela provavelmente se tornará um suporte. E sempre que um suporte, vamos voltar aqui, sempre que um suporte é rompido, quando o mercado volta pra essa região de preço, isso aqui provavelmente se torna uma resistência. Por quê? Porque se não é resposta, não me venha com essa, quem assiste na realidade sabe do que eu estou falando. Cara, na verdade é um conceito bem simples, quando você está olhando regiões de suportes e resistências, como essa, que a gente está observando aqui no Bitcoin hoje, a gente tem uma região onde muita gente vai estar disposta a vender caso o mercado retorne para aquele nível de preço. Por quê? Porque imagina que você viu um nível de preço onde você está observando o mercado, você está falando, ah, será que vai subir, será que vai subir? Então o mercado vai, chega lá naquele nível de preço, lá nos 42 e respira. Chega lá nos 42 e respira. Na hora que chega de novo nos 42, o que todo mundo pensa? Pô, vou comprar, o mercado vai subir. Se por acaso existe um rompimento bem forte dessa região, como aconteceu aqui a seguir, na hora que a gente tem esse rompimento, o mercado ganha uma tendência muito forte, e muito provavelmente quem comprou aqui nessa região, achando que o mercado ia subir e não estopou, caso o mercado volte para cá, vai pensar o quê? Cara, chegou a hora, vou zerar. Então aqui vai com certeza virar, a gente vai ter uma pressão vendedora. Pensa que o mercado é formado por pessoas, às vezes a gente fica pensando muito e tal. O mercado é formado por pessoas, conceitos básicos de suporte e resistência, eles funcionam por quê? Porque as pessoas de alguma forma achavam que aquela região de preço era uma região boa de preço, e que aquele ponto era um ponto interessante para comprar ou vender. Então, todo mundo achava que esse ponto era um ponto interessante, ou boa parte do mercado achava que esse ponto era um ponto interessante para comprar. E estava muita gente exposta a comprar nessa região. Tanto é que essa região foi aqui tocada várias vezes. Se você olhar para trás, deixa eu olhar aqui para trás, isso daqui tende a acontecer muitas vezes. Então, sim que você tem uma resistência, como a gente estava falando, uma resistência que é rompida, o mercado toca, todo mundo na hora, imagina, ah, está caro, está caro, de repente, putz, não está caro, o negócio estava a 55, subiu até quase 60, puta, perdi a oportunidade. Se voltar para aquele 55 que eu achava que estava caro, eu vou comprar. Esse tipo de situação, tem alguns detalhes, muita gente fala, ah, não, qualquer suporte, qualquer resistência, mais ou menos. Eu acho que assim, os principais suportes e resistências que tendem a funcionar são aqueles suportes e resistências que primeiro de tudo, eles realmente mostraram uma objeção forte de preço. Então, o mercado teve que respeitar ali de alguma forma. Então, você vê aqui, o mercado respeitou, rompeu, depois volta e continua. Então, a gente está no mercado em tendência, fica tudo muito mais fácil. Então, esse ponto aqui seria uma região interessante. Segundo, suportes e resistências são regiões. a gente tem aqui uma região. Terceiro, acho que tem um conceito básico que a gente tem que tomar cuidado que é o seguinte, cara, eu estou tentando vender porque eu acredito que o mercado vai cair, certo? Então, eu estou vendindo o Bitcoin, eu acho que o mercado vai cair no curto prazo. No longo prazo, eu não vou nem discutir esse tema. Eu não sou um cara que opera muito criptomoedas, por incrível que pareça. Essa é uma oportunidade que surgiu hoje e aí, no final das contas, eu resolvi fazer o vídeo porque o mercado caiu, despencou ontem e aí, hoje eu olhei e falei, tá, então dá para fazer uma operação aqui. Esse tipo de situação é uma situação muito clara e muito nítida. Então, esse suporte aqui, como eu estava falando para vocês quando ele foi rompido, cara, não é uma situação clássica, não é uma situação nítida, não é um negócio que eu olho e falo, ah, me brilhe os olhos. Se o mercado tivesse rompido essa região de preços e feito isso, e voltado para cá, era uma região nítida. Por quê? Olha como ficaria as coisas. As coisas ficariam bem, bem claro, o mercado está batendo aqui, de repente rompe e volta. Ah, legal. Quando eu tenho rompimentinhas, os rompimentinhas, ah, o cara meio que rompeu, mas não foi um movimento forte, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, mesmo mesmo. A tendência é que a gente pegue um conceito e tente ampliar ele para todas as situações, e não é por aí. Eu acho que mesmo conceitos básicos e fundamentos da análise técnica, eles têm que ser observados também levando em consideração a probabilidade daquele tipo de situação dar certo. E quando existe uma grande probabilidade de uma situação dessa dar certo? Quando o mercado está pesado para baixo ou para cima. Então, se o mercado está muito pesado para baixo, ou seja, ele fez um rompimento gigante assim como ele fez aqui, cara, é um rompimento, um rompimento, não é qualquer rompimento, o mercado caiu muito. Na hora que voltar, vai ter um peso. Isso daqui, a galera vai ter receio disso daqui. A galera que estava comprada aqui vai estar com medo, vai estar com medo e vai falar, opa, é melhor eu sair disso daqui e pelo menos esperar. Então, mesmo no conceito de suportes e resistências, e aqui eu posso pegar outros ativos para vocês, para a gente não ficar viciado olhando um ativo só, eu tenho que olhar aqueles suportes e resistências, seja operando Forex ou qualquer mercado, que realmente a gente teve força e nem sempre eles são respeitados. Olha, aqui a gente tem um, um, no euro dólar, um movimento clássico, o mercado rompe forte, a volta para cá, ele até tenta respirar, mas olha, ele faz outro rompimento e sobe. Então, nem sempre isso vai ser respeitado. Muitas vezes suportes que viram resistência são respeitados, muitas outras vezes não. Então, depende muito do time frame que você está usando, depende de muitas coisas. Então, quando eu acho que funciona? Primeiro de tudo, quando o mercado está em tendência, então, quando você pega o mercado em tendência é mais fácil, então, você pega aqui, o mercado tende a continuar sempre andando na tendência e subindo, então, a gente vê um rompimento, o mercado volta, legal, e aí ele rompe de novo, bateu, tentou subir, na hora que ele tenta subir, convenhamos, conceito de novo básico de análise técnica, mercado sobe, rompe, suporte virou resistência, ou a resistência virou suporte, na verdade, sobe e não testa e não testa a máxima, o mercado não continua subindo, o que isso aqui representa? Desenhar para ficar claro para você ver. O mercado subiu, beleza? Voltou. Ah, legal, resistência virou suporte. Ótimo. Se o mercado para de fazer tupos e fundos ascendentes, ou seja, se o mercado não está subindo cada vez mais e caindo cada vez menos, que é uma característica básica de uma tendência de alta, o mercado faz topos e fundos ascendentes, acumula e depois faz topos e fundos ascendentes, acumula, se de repente o mercado volta e cai, cara, tem alguma coisa errada, não está necessariamente virando a tendência, mas o mercado pode estar só parando, que é basicamente o que a gente tem aqui. E aí, nessa hora que o mercado não testa essa máxima de falar peraí, isso aqui está estranho. Então, nessa hora aqui, o mercado fez isso, bateu aqui, aqui e continua no suporte. Você tem que se lembrar sempre do seguinte, que é um erro muito comum, a galera vai chegar e falar assim, perdeu o suporte. Não, suporte e resistência são regiões. Então, até para ajudar você, eu posso fazer o seguinte, que é o que inclusive é o mais recomendado principalmente para quem é iniciante para tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas. Faça aqui os retângulos. Na hora que o mercado fecha aqui embaixo, não testa, fecha e aí começa a cair, nessa hora aqui que o mercado perde e volta para cá, pronto, acabou. ou o mercado vai começar a acumular e tal, porque é isso. Você percebe que em outras situações o mercado não fechou e ficou abaixo. O mercado testou e voltou, testou, voltou. Aqui ele testa uma vez, testa e volta a outra, só que aí na outra ele já testa e já não volta. E aí já começa a ficar perigoso. Então, os conceitos suportes e resistências eu acho que o maior problema que existe é primeiro de tudo, a gente não entender isso, não sacar que são regiões, então aqui é uma região, a gente feita uma região aqui, o mercado deu o sinal, o mercado, ah, beleza, fui ali e tal, bomba. E segundo, a gente não entender que esse tipo de situação tem que ser avaliada junto com todos os outros conceitos de análise técnica e os fundamentos da análise técnica. como por exemplo topos e fundos, então o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes, como que está toda essa relação? Se você parar para pensar nessa operação em si, o mercado ele faz o que? Ele está fazendo topos e fundos descendentes, ele rompe, aí ele faz isso e volta, certo? Volta para aquela minha região que eu acho que é a região de entrada e dá um sinal que é o sinal que eu tenho aqui, não, sinal de K2X, que está ou reverte. Na hora que o mercado reverte, o que acontece? Se ele não fizer isso e perder mínima e voltar para cá, eu tenho que começar a tomar cuidado porque provavelmente isso daqui que eu estava imaginando ou vai mudar, o mercado vai começar a subir e volta ou pode ser que alguma coisa que eu não esteja entendendo esteja acontecendo. então se o mercado faz isso e volta a subir e fecha aqui em cima, pronto, acabou, mudou, a situação mudou, o mercado fecha aqui em cima e fecha de novo e tal, acabou, não tem mais. Não dá mais para a gente ficar aqui tomado na posição que a gente vai fazer, bobagem, o mercado já mostrou que aquele suporte que agora teoricamente virou resistência não está sendo respeitado. Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito importante, você tem que dar espaço para suportes e resistências funcionarem bem, você tem que dar espaço para eles. Se você fica deixando stop loss muito curto, se você fica, enfim, fazendo operações onde, cara, no final das contas você não está dando espaço no mercado, principalmente na hora da entrada, é muito complicado. Então, a gente tinha uma região aqui de, como fala, de resistência. Vamos imaginar, eu joguei o meu stop loss aqui para cima só para você entender, vamos imaginar que eu faço, na hora que eu fiz minha venda, eu estava olhando o mercado aqui, certo? Aí eu tenho um sinal, sinal de candles que para mim parece ser interessante. Então, eu olho o mercado e falo, ah, legal, eu vou fazer aqui uma venda, eu acho que o mercado começou a me dar uma sinalização de que vai resistir, para respeitar essa região toda, uma região interessante e tal. Eu não posso colar o meu stop loss aqui, se eu estou fazendo uma operação tão longa e com um conceito de suporte e resistência tão estendido. Por quê? Porque se meu stop inicial está aqui, o mercado pode vir e me violinar, pode vir e bater aqui, exatamente perto do meu suporte e depois desabar. Então, eu tenho que dar espaço. na hora que o mercado começa a andar, ah, aí eu vou puxando, aí sim, pô, não, pera aí, eu não preciso correr tudo isso de risco, já vou abaixar, já vou abaixando, jogo para o break even, ah, vai descendo mais, vai descendo mais, eu vou jogando, eu vou jogando junto com o mercado. Até porque, cara, como eu falei, se você partir do princípio dos conceitos, e dos conceitos básicos de análise técnica, o mercado está fazendo aqui um conceito de ele começou uma mini tendência de alta e para perder, para que essa tendência de alta não se concretize, que não prossiga, isso daqui realmente tem que se confirmar, primeiro de tudo, o mercado tem que respeitar essa resistência aqui, e segundo, essa linha de tendência de alta, que é, esse é o conceito, se chama linha de tendência de alta, caso você não conheça, é muito importante você entender o que é isso, essa linha de tendência de alta, ela tem que ser perdida, então o mercado tem que perder isso aqui, para a gente começar a pensar em rompimento, e aí o primeiro ponto que o mercado provavelmente vai parar vai ser esse ponto do meio aqui, porque isso daqui também é um suporte, o mercado bateu aqui, com certeza quando ele voltar ele vai ter algum tipo de pressão compradora, e depois aqui, aqui também é um baita de um suporte, aí sim, porque a gente tem sombras, tem uma série de coisas, então é relativamente fácil, se você colocar num gráfico em linha, é fácil de você ver o suporte de resistência, cara, você vê assim, claramente, não tem muito segredo, você estava vendo aqui claramente que isso daqui era o suporte, estava virando resistência, você vê que aqui é um suporte, vê que aqui é outro suporte, aí seu conceito vai ser esse, e que aqui você tem uma linha de tendência de alta, às vezes a galera fala, mas o gráfico em linha às vezes é bem mais simples de você avaliar as formações básicas, às vezes a galera fala, ah, não, quero ver nos candles, faz isso no gráfico em linha, fácil, e depois vem aqui e coloca no gráfico em candle, pronto, você já está com todos os seus desenhos aqui, tudo normal, você podia ter feito isso, claro, com as próprias ferramentas aqui, do MetaTrader, você poderia ter feito aqui tudo isso com o gráfico em linha, beleza, eu tenho aqui mais ou menos, a minha linha de tendência de alta está aqui, está nesse ponto, beleza, agora deixa eu ver aqui o que vai acontecer, colocar um gráfico em candle, dá uma acertadinha, legal, tem esse ponto aqui, maneiro, é mais ou menos o que eu tenho, vamos ver se o mercado busca ou não busca, então o que acontece, é o que eu sempre falo, cara, no final das contas, conceitos básicos, eles funcionam, desde que você busque mercados que estão mostrando força para esses conceitos básicos funcionarem, se você pegar o euro franco e falar assim, ah, nesse momento aqui eu vou querer vender na hora que o mercado volta porque era um suporte, agora esquece, o mercado está todo bagunçado, olha esses candles com um monte de sombra, não está legal isso, você tem que pegar um mercado realmente direcional, o mercado, ele faz um rompimento e você fala, cara, isso foi um rompimento, espera lá, isso aqui é um rompimento, o mercado foi rompimento, beleza, beleza, outra coisa, não sei se você percebeu, não preciso de média, não preciso de nada para me falar que esse mercado está em tendência, não preciso de nada, mercado está em tendência ou não? Está, por que Murilo? Pô, é simples, se eu simplesmente olhar para o gráfico que eu estou vendo agora, o mercado estava aqui e agora ele está aqui, então está descendo, os topos são descendentes, os fundos são descendentes, o mercado está em tendência, aí se eu olhar o euro dólar, cara, é sempre essas confusões que a galera faz, estou falando porque, eu tenho experiência, aí o euro dólar, vou operar esse rompimento aqui, quando o mercado voltar para essa faixa aqui, eu vou vender, que rompeu, vou fazer essa venda, mas espera aí, isso aqui está a favor da tendência? Está, cara, está a favor da tendência, o mercado está caindo, não, espera aí, o mercado está caindo aqui, mas, o mercado está fazendo o que? De acordo com o que eu estou vendo, esse mercado está ou de lado, derivando um pouco, mas principalmente com viés de alta, só olhar onde ele estava e onde ele está agora, não tem muito escapatório, então, no final das contas, o que a galera faz? A galera pega um conceito que é o erro, quando eu falo a galera faz, qual é o erro das pessoas? Pegar um conceito que é um conceito funcional, mas que é um conceito que depende de premissas, então, é simples, estou falando sério, se você pegar aqui, essa é uma região de provável resistência, toda essa região, se você olhar aqui, colocar um gráfico em linha, como eu estava falando para vocês, você vai saber que, aqui mais ou menos, toda essa região aqui, vai ser uma região de resistência, se o mercado voltar para cá, já meio que tocou ali, na hora que ele tocou, se você estivesse observando, era um ponto de compra, por quê? Porque o mercado está em uma tendência, claramente, em uma tendência de alta, como eu sei que o mercado está em uma tendência de alta, não preciso pensar muito, o mercado está subindo cada vez mais, tipo, está em tendência de alta, cara, né? Então, eu acho que, no final das contas, é isso, é você olhar o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo, e seguir em frente, de acordo com aqueles sinais, busque sinais claros, não tente buscar, você quer saber como realmente, operar a Forex, ganhar dinheiro, operar a Day Trade, Bitcoin, qualquer coisa que você queira operar, busque sinais claros, mercados nítidos, mercado em tendência, coisa fácil de ver, fácil de analisar, se está difícil de analisar, é porque ninguém sabe para onde vai, provavelmente, já nunca ninguém sabe muito bem para onde vai, é uma bagunça, o mercado é caótico, é difícil, né? Bom, é importante, outra coisa, não sei se você reparou, nessa operação aqui, meu Take Profit, meu objetivo, como eu falei, não é um ativo que eu opero muito, mas mesmo assim, meu objetivo, eu fiz um objetivo aqui, onde o meu objetivo é de, esquece valores, valores, eu vou falar aqui de 5, era para 1, eu tenho um objetivo bem longo para essa operação, então quer dizer, eu conheço os fundamentos da análise técnica, eu sei que se o mercado está em tendência de queda, ele provavelmente vai testar essa mínima de novo, então se eu estou vendendo aqui, pô, eu tenho um stop aqui, cara, meu Take Profit vai ser bem longo, no H1 ainda, pô, eu vou deixar o mercado andar, o mercado está volátil, deixa andar, deixa ir, a gente está falando aqui, de, o Take Profit de, 10 mil pontos, de 10, aqui, de 10, 10 mil, quase 10 mil dólares, no preço, na variação do preço do Bitcoin, para um stop loss de, sei lá, de, 2 mil, 3 mil, então, você está falando de pelo menos 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, então, tudo que a gente está tentando fazer, é uma operação bem longa, porque depois que o mercado chegar lá embaixo, eu vou olhar e vou pensar, pô, será que eu vou realizar mesmo aqui embaixo, sim ou não, por quê? Porque o mercado está em tendência, eu estou vendo que o mercado está em tendência, então, pode ser que eu saia ali, pode ser que saia um pouco depois, o que eu sei, que saindo ali, meu Take Profit já é muito maior do que o meu stop loss, então, eu acho que isso é importante, e você vê, por que eu quis fazer esse vídeo, operando cripto, Bitcoin, porque eu não opero esse ativo, não é um ativo que eu opero, eu já falei isso, eu não invisto em criptomoeda, aqui você está, quando você está operando Bitcoin, através da IC Markets, ou de qualquer outra corretora que oferece Forex e CFD, você está operando um contrato por diferença, não é a criptomoeda em si, é um derivativo, você está operando um derivativo, então, no mercado de Forex e tal, no mercado futuro, você tem os derivativos, e mesmo não operando esse ativo, não sendo algo que eu invista, e que eu, cara, sou super fanático, eu não sou, e nem invisto em criptomoedas, em nada disso, cara, eu vi uma oportunidade tão clara, tão óbvia, que eu operei, então, esse é o lance, quando você encontra situações óbvias, é porque elas estão lá, tipo, você olha e fala, cara, isso daqui está aqui, eu não entendo nada disso, eu não entendo nada de criptomoeda, o que eu tenho que saber é como calcular meu stop loss, como calcular meu take profit, calcular o tamanho da minha posição certa, e boa, por quê? porque isso daqui é conceito básico, de comportamento humano, de análise técnica, fundamento de análise técnica, vai funcionar para a cripto, vai funcionar para o ouro, vai funcionar para a forex, vai funcionar para as ações, vai funcionar para o que for, porque isso daqui é comportamento humano, são os fundamentos da análise técnica, beleza? Então é isso, eu acho que no final das contas, eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo um pouco mais prático, para vocês entenderem que o simples funciona, menos é mais, cara, se você for disciplinado e objetivo, você vai fazer qualquer que seja a estratégia que você tem funcionar, mesmo uma estratégia básica, simples, básica do básico, vai funcionar, se você pegar, se você tentar buscar ativos que realmente façam sentido para isso, tá? Bom, vamos ver o que vai acontecer, não estou torcendo para a queda, tipo, ou alta, estou torcendo para a minha operação chegar no lucro, eu não vou ficar torcendo contra, nem a favor, no longo prazo das criptos, eu quero mais é que as pessoas tenham sucesso, e por mim, quanto mais pessoas bem sucedidas, ricas e assim melhoram o mundo, mais dinheiro que as pessoas tendem a doar, dividir com os outros, ajudar o próximo, para quem tem uma cabeça assim, eu acho que o sucesso é o melhor dos caminhos, quanto mais estou aqui subir para as pessoas que acham que é uma boa, eu vou ficar feliz pelas pessoas, agora na minha operação em particular, eu quero que caia, lógico, eu quero ganhar dinheiro também, beleza? Então é isso, vamos ver o que acontece, depois você deixa nos comentários aí, vocês vão saber o que aconteceu, eu não sei, porque agora é dia 20 de maio, eu não sei o que aconteceu no futuro, mas depois vocês me falam também, eu deixo aqui nos comentários, a gente fala sobre o que aconteceu, comenta aí também, e me fala se você está acompanhando depois o BTCUSD, falou? Então tá galera, um abraço, até a próxima, tchau. Tchau.